A família é humilde hoje, né, junta dinheiro aqui, junta dinheiro ali, é muito difícil pagar um carro daquele porte, mas conseguimos. Eu não tenho vergonha de falar que eu já fiquei sem luz, que eu fiquei com o telefone cortado, eu falo até, a gente até brinca, fiquei de mal com a telefônica. Gente, uma coisa extremamente importante, é chamado visual. E qual é a impressão que fica, a primeira ou a segunda? Primeira impressão que fica. Essa oportunidade de primeira vez, um avião, né, quando você vê uma coisa tão simples, né? Mas daqui a pouco eu vou ter que voar também, vocês não acham? Vou mandar aplicar um calmante, né, bem forte. A gente sobe aqui em cima e a gente inspira um ar puro, tranquilo, um ar assadinho, né, entendeu? Aqui é uma beleza. Deixa o ponto de pena de morte, porque quem tem dinheiro vai safar. Safa sempre. Aí eu acho que vai ser um novo holocausto periférico, né? É. Minha próxima meta é o meu apartamento. Como diz minha mãe, não dá pra morar no carro. Minha próxima meta é o meu apartamento.